E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Plague Inc. Pessoal, pois é, estou muito feliz porque vocês gostaram do jogo. É um jogo extremamente inteligente, difícil e hoje eu vou conseguir, mulher, que é o seguinte. A gente vai jogar a Febre da Peste Negra, beleza? Que é o cenário oficial número 1, não vai ter gene na bactéria e a dificuldade normal novamente. E o nome da doença dessa vez vai ser Bilada. Bilada, surra de pau mole, surra de pau. Bilada, surra de pau mole. Tá, vai ser surra de pau, Bilada, surra de pau. Beleza então pessoal, bem-vindo ao cenário Peste Negra. Você é uma nova cepa da Peste Negra que foi esteu coberto, entretanto o mundo mudou muito em 700 anos. Seleciono a localização inicial. Pessoal, vou usar as dicas de vocês e responder algumas coisas. Primeiro, a gente vai começar por essa porcaria dessa Islândia, que depois não dá pra dominar essa porra. Então, o primeiro infectado vai ser aqui. A gente vai colocar a velocidade número 2, vamos tentar ganhar o máximo de ponto possível. E, de acordo com a dica de vocês, eu preciso investir só em maneiras da doença se transmitir. Eu não posso investir em mais nada além de transmissão da doença. Ok, então, já que é o que vocês dizem pra fazer, sim, bora. Qual que é o problema? Essa porcaria dessa doença da Peste Negra que a gente começa, ela já tem sintomas fatais. E é isso que mais tá me atrapalhando na minha jogatina, pessoal. Porque, ahn... Ela tá matando. Antes de eu querer que ela mate, ó. Tô com 10 infectados ali, eu vou começar a espalhar essa porcaria. Então, galera, ela tá matando sem que eu queira que ela mate. Olha, já acharam a doença. Ela já foi chamada de pilada. Surra de pau mole. É bastante severa. Olha, ela já começa muito forte, né? Enfim, vamos então aqui começar a colocar habilidades de transmissão nela. Não, eu tenho que começar depois pra ser praga septicêmica e praga pneumônica. Pra aí sim eu ter alguns outros métodos de transmissão dela. Eu vou começar passando ela por ratos. Afinal de contas, eu acho que é uma cidade com densidade populacional, né? Não, eu quero a Islândia. Ela é fria e tal. Bom, tá se espalhando. Ah, eu já matou o primeiro, ó. Vocês viram, eu não coloquei sintoma nenhum. E ela já começou a matar pessoas. Então, os caras vão começar a procurar uma cura daqui pouquíssimo tempo. Isso não é um problema. Porque eles já vão fechar as fronteiras, tá? É um inferno. Ai, meu Deus. Vamos parar três aqui, foda-se. Bilada surra de pau mole. Contamina centenas. Bom, simbora, continua. Vamos espalhar bilada surra de... Ó, já começou a trabalhar na cura, velho. Que desgraçados, mano. Aqui, ó. O pessoal falou que eu tenho que manter esse bagulho aqui sempre em dez anos. Ainda não tem nem a data. Prazo de cura. 65 anos, 320 dias. Beleza. É porque não tem um esforço global aí, mano, sapou. Mas que raiva, mano. Dia de prevenção à bilada surra de pau mole. Instituição de caridade estão organizando o dia de combate à bilada surra de pau mole. Beleza, vai, vambora. Senta a bilada nessa galera, morecada. Bom, vamos ver agora que opções que a gente tem de transmissão, né? Temos por animais e por pombos. Então eu vou começar aqui por animais. E beleza. Eu tenho 11 pontos de DNA e eu preciso investir nisso aqui, ó. Que custa 15, 30 pontos de DNA. Eu consigo comprar aquelas duas coisinhas ali. Bilada surra de pau mole e contaminam milhares na Islândia. As pessoas estão se contaminando muito rapidamente. Ok, que continue. Essa porra tem que se separar pelo mundo. Vamos lá. E não saiu da Islândia ainda, velho. Muito difícil sair da Islândia, hein? Difícil entrar e sair. Ó, não. Sintoma de lesões na pele modificado. Eu não quero sintoma de lesões na pele. Então a gente vai lá em sintomas, certo? É esse aqui, não. Cadê eu? Lesões na pele. Ínguas. Lesões na pele. Eu quero involuir. Sim. Depois eu arrependo. E aí vamos lá e vamos colocar agora uma praga septicêmica, certo? Para que eu possa transmitir ela de mais maneiras. Por exemplo, por sangue. Ok. Então simbora. Vai, vamos espalhar, mano. A minha ideia aqui agora é espalhar. Ó, mas tá matando já, cacete, muito. Pare de morrer, malditos. Aê! Foi um navio infectado. A Islândia fechou fronteiras, mas já era porque já veio um navio aqui pra Finlândia. Tudo nosso, velho. Não, pra Noruega, ó. Olha como já foi rápido. Olha que da hora. Demorou. Já estamos chegando aqui na... No Reino Unido. Louco, hein? Boa, garoto. A Islândia já fechou portos e aeroportos. Mas tá mandando gente infectada ainda pra fora, né? Mora a cura! Não vai dar de novo, velho. Não vai dar. Ó, é incrível isso, mano. O tanto que a cura tá difícil. Aliás, o tanto que tá difícil esse bagulho. Espalha a doença desgraçada. Parou. Puta merda. Já tem 25% da cura. Quanto tempo pra achar essa bosta? Ó, um ano. Um ano, velho! Não vai dar, velho, de novo. Que saco, brother. Ah, vai se ferrar, velho. Sério. Eu não quero náusea na porcaria do bagulho. Para. Ai, meu Deus do céu. Evoluído. Foda-se. Eu tô arriscando, né? Nossa, mano. Que raiva. Vocês não tão ligados como eu tô puto, velho. Sai. Não dá. Não dá pra se desenvolver por países... Como é que fala? Evoluídos, né? Países ricos. Tem que ser por China, por África, por países assim, mano. Que o vírus toma uma proporção absurda. A Islândia já tá desabando. Devido à bilada. Beleza. Mas eles já acharam 30% da cura, já. Essa porra não vai. Tá. Os países quentes estão mais quentes. Ai, mano. Essa estratégia não foi boa, não, pessoal. Não curti. Não curti. Precisa investir em resistência à cura, tá ligado? Gênes da bilada manipulados. E agora eles vão conseguir ainda mais, tipo... Olha a cura. Ah, mano. Deu muito errado. Mano, não tem o que fazer. 48% já acabou. Acabou, 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 acabou. Vamos fazer o seguinte, olha. É... Puta, mano. Eu queria sair. A gente vai tentar mais uma vez, mano. Não, tá maluco. Tá maluco. Bilada não... Não, 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 não. Tá errado. Tá errado porque na Islândia eles se ligaram da doença. Então, a gente vai meter aqui, ó. Bilada surra de pau. Beleza. E é o seguinte, ó. Eu já tô começando outra partida no mesmo vídeo, velho. Porque a gente não vai ficar ali, não. Vou começar pela África Central, certo? Agora vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco. Porque é um país pobre, tá ligado? Então, não vai ter cientista. Não vai ter gente tentando saber o que que é e tal. Então, mano, vamos embora. Agora vocês vão ver que o bagulho vai dar certo, certo? Coreia do Norte faz não sei o que. Grande bosta. Vai evoluir o DNA dessa porra. E, mano, e a hora que, tipo, que essa porra começar a se espalhar, velho. A galera não vai mais ter controle, tá ligado? O bagulho vai dominar a África inteira. E da África ele vai sair pro mundo inteiro. Vocês vão ver que a estratégia vai ser melhor agora. Começar pela Islândia foi muito ruim, mano. O bagulho não saiu e os caras acharam a doença... Acharam o resultado da doença muito rápido. Ó, a bilada já contaminou centenas e ninguém descobriu ainda que ela existe, ó. Viu como é melhor ir pela África? Ah, garoto! Então, vamos começar a espalhar essa porra aqui. Eu quero espalhar ela pelo ar. Então, a gente já vai mandar aqui, ó. Beleza. Pulga nível 2. Ok. Depois a gente vai começar a espalhar ela pelo ar e pela água cabulosamente, monstruosamente. Nova doença... Tá, acharam a doença. Já é uma bosta. Mas, mano, eles não vão pesquisar ainda. Porque tá na África Central, certo? Dia de prevenção à surra de pau mole. Grande bosta. Rússia começa a trabalhar na cura, mano! Pra quê? Filhas da puta! Larga a minha doença! Bilada contaminou milhares. Quanto tempo a Rússia tem pra achar essa... Ah, dois anos, mano. Você tá me tirando, velho. Você tá me tirando. Pera, vamos dificultar então já aqui a pesquisa, né? Puta, mas é ponto pra caralho. Eu quero fazer essa transmissão ser mais rápida, velho. Meu Deus. Não. Fechei o negócio, não era pra fechar. Tem que dificultar a cura, né, pessoal? Senão vai se fuder tudo. Preciso de nove pontos, ó. Ai, cacete, viu? Bilada surra de pau mole está contaminando mais países. Demorou. Vamos lá. Beleza. Vamos te ver. Então vamos dificultar a pesquisa pela cura, ok. Vamos começar a transmitir pela água também. Eu preciso transmitir pro rato também. Ratos, pombos e animais. De gado. Quanto tempo pela busca? Dois anos ainda, beleza. Peguei ali o DNAzinho. Vamos lá. Ó, acho que a central já era, garoto. Bilada surra de pau mole é colocada na lista de observação da WHO, beleza. Um ano e trezentos e oito dias. Eu preciso dificultar essa busca pela cura. Eu tenho um ano. Que merda, velho. Os caras descobrem essa porcaria muito rápido, mano. Eu não posso deixar de se curarem, não, velho. Eu vou ter que fazer o embaralhamento genético disso aqui. Vamos acumular uns pontinhos. Beleza. Tá espalhando a porra da África inteira. Tá começando a sair e subir pela Ásia. 25%. Vamos atrapalhar essa bodega. Vamos meter o embaralhamento genético. E eu precisava colocar mais sintomas de transmissão, mas eu não tenho pontas, meu. Que merda. A Líbia se tornou o primeiro país a tentar fechar as fronteiras. Tranquilo. Muita gente infectada. Muita gente morrendo muito rápido. Beleza. Outro pontinho de DNA aqui. A África já vai cair, já. África no continente África, né? Já era, já. Vamos lá novamente ver aqui as habilidades dela. A gente vai colocar agora nível 2 de dificuldade, certo? E aí depois eu vou colocar mais um embaralhamento genético e eu preciso aumentar a transmissão pra ela começar a dominar o mundo mais rápido. Opa, já vi gente ali na América do Norte, hein? Estamos nos espalhando rapidamente pelo globo, garoto. Vamos aqui, ó. Pela água, certo? Beleza. Mais um nível pela água. Deixa eu ver quanto tempo pra achar a cura. Puta, que pariu é menos de um ano, viado! Que raiva, velho. Meu Deus. Meu Deus. Já começou a surgir os negocinhos ali azuis. Já fudeu, já. Ai, cacete. Cacete. Eu acho que eu tenho que aumentar a complexidade do vírus, pessoal. Eu tenho que aumentar a complexidade do vírus. Eu tenho que colocar sintomas. Porque tá muito fácil de achar a cura dessa porcaria. São poucos sintomas, né, velho? Vamos tentar aqui colocar alguns sintomas, então. Ai, cacete. Ó, baixou pra 50% de novo. 180 dias até achar a cura. Tá, desacelerou a economia ao medo. As pessoas estão com medo da doença. Beleza. Como é que estamos aqui? 170 dias pra descobrir a cura dessa bodega. Eu não tenho mais pontos, então eu vou colocar sintoma nessa caralha aqui. Vamos lá. Vamos colocar tosse. Vamos colocar paralisia. Demorou. E eu preciso aumentar o método de transmissão dessa porcaria, dessa doença também. Descutei um pouco, mas não o suficiente. O Sudão entra em anarquia. A gente tem mais 160 dias pra resolver essa situação da cura, velho. E o bagulho não tá se espalhando, meu. Que desespero. A África já caiu, já. A América do Sul tá caindo rapidamente aqui. Porque é um país, né, de emergente. Um continente muito emergente. Gente, 66 pontos, velho. 66. Embaralhamento genético. E vamos dificultar aqui pra tratar com remé, mas é muito caro. Eu não quero. Então a gente vai meter aqui uma resistência frio nela. Ai, cacete. E vamos meter aqui mais sintomas fodas. Vamos meter inflamação. Vamos meter ataques. E agora eu preciso só investir em transmissão. Senão eu vou matar e curar mais rápido do que eu transmito a doença. E vai dar merda. 68%. Os caras atrasaram o processo deles. 130 dias. Eu acho que não vai dar de novo, hein, meu. Mas dessa vez a gente foi um pouco melhor. Do que a vez da Islândia. Não vai dar do mesmo jeito, cara. Não vai dar do mesmo jeito. É brincadeira isso. Essa doença do cacete. Transmitir pelo ar nível 2. Beleza. Pega aqui um negocinho. Outro negocinho. Precisa aumentar a complexidade do vírus, velho. Pra dificultar a cura. Mas tá curando. 90% não vai dar, mano. Aqui já era pra ter o mundo inteiro pelo menos contaminado. E bilada. Surra de pau mole. Não vai chegar em lugar nenhum, velho. É incrível. É incrível. 95%, amigo. Já era. Já era. Agora a gente vai ver o mundo começar a se curar. E vai ficar aqui só esperando alguma coisa. Milagrosamente acontecer. O que não vai acontecer, né? 97%. Abaixei pra 95%. 96%. Ó, eu tenho que aumentar a complexidade do vírus constantemente, pessoal. Bomba anarquista em Peru. Os anarquistas estão orquestrando uma campanha de bombardeamento contra o governo em Peru. Aumento de tensão social. 99% da cura. 100% a cura vai ser distribuída. O pessoal que estava infectado agora começou a ficar de boa. Bom, já era. É o fim, pessoal. Bilada de surra de pau mole. Infelizmente, não contaminou o mundo inteiro. Foram 2 milhões de infectados. 4 milhões de mortos. E metade da população aí, 3 milhões de pessoas, conseguiu se salvar. Não é isso? Deixa eu ver. Saúde. É, cerca de 3 milhões de pessoas se salvaram. Enfim. Tentamos. Muito obrigado pelo seu apoio em mais esse episódio dessa série. E eu fiquei lembrando, se vocês quiserem que essa série continue, é simples. É só você deixar o seu joinha, o seu favorito, o seu comentário. Que eu vou trazendo sempre Blague Inc. para vocês. Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.